Olá, caro Benoar, bom dia! Rabin Yacov com vocês mais uma vez no programa Perguntas e Respostas Benoar Brasil. Hoje recebemos uma pergunta aqui do Sr. Jaime Roco, aqui de São Paulo, e ele pergunta se a prática usada hoje em dia pelos Rabinos Rabad de escrever cartas a Oreb de Lubavitch não seria uma prática proibida pela Torá, porque consta que nós não podemos invocar mortos. Bom, boa pergunta, Jaime, eu posso dar algumas respostas. Em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte, essa prática de você escrever uma pergunta e colocar em livros sagrados é uma prática já antiga na Torá, não é algo que foi inventado agora. Um dos primeiros que usaram isso foi o grande Gaon de Vilna. Gaon de Vilna, ou Rabin Elial, conhecido como Gra, ele foi um grande, grande Rabino. Ele não era do segmento Rabad, isso há 200 anos atrás aproximadamente, mas ele já tinha algo conhecido como Goral Agrá, o sorteio do Grá. Você pega um livro, ele orientou, você coloca dentro do livro a sua pergunta, você abre e lá você encontra uma resposta. Esse foi um dos primeiros que nós vimos. Depois, no decorrer do tempo, o grande Oreb Levitz, Rog de Bandichev, também usou isso. Ele era um grande aluno do Magno e Mezrit, o sucessor do Baal Shentov. Quando o primeiro Oreb de Rabad foi levado à prisão, então ele não sabia o nome da mãe do Oreb para rezar, ele abriu e ele viu numa palavra Shever, Shin Beiteresh, ele deduziu de lá que aqui você tem as iniciais do nome do Oreb, Shneur Ben Rivka. Ele conseguiu decifrar através dessa palavra. É claro que muitas vezes a resposta é subjetiva e aí é muito aconselhável que você tenha a orientação de um rabino para poder lhe orientar e para tentar pegar, às vezes, da resposta subjetiva alguma orientação para você. Então, a gente não aconselha a fazer sozinho, mas o Oreb próprio já incentivou pessoas há muitos anos atrás e disse, quando você não tem condição de fazer uma pergunta, abre um livro sagrado. Então, por isso que hoje nós sim costumamos abrir esses livros e eu posso testemunhar para vocês que pela matemática não daria certo. E nós temos respostas fantásticas, muito fortes, muito diretas para as pessoas que acabam perguntando. Então, é isso. Gente, não é proibido, em hipótese nenhuma, não é evocar mortos aqui. É uma prática judaica, pode ser usado, mas é claro, deve ser feito isso com a devida responsabilidade e preferencialmente com um rabino que possa lhe orientar sobre esse assunto, tá bom? Tudo de bom, um abraço. Se gostou, curte o nosso canal e divulgue para os seus amigos também. Obrigada.